Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 39 que é o primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel O ano foi 2017, primeira prova aí Mas antes pessoal de começar a resolver a questão, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Façam com mais de 65 mil inscritos que já se inscreveram E o melhor de tudo é que o conhecimento é totalmente grátis Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv Você só tem a ganhar, rapaz, estude, pois a caneta é mais leve que a pá Então vamos estudar aí, vamos estudar junto aí Questão 39, uma sociedade empresária comercializa equipamentos de informática Em 31 de 12 de 2016, apurou o saldo da conta de mercadorias para revenda no valor de 100 mil reais Formado por 50 notebooks Até então, o preço de venda praticado pela sociedade empresária era de 3 mil reais a unidade Diante do encargo e do estoque desse modelo de notebook A sociedade empresária realizou uma pesquisa de mercado Identificou que seus concorrentes estavam vendendo o mesmo notebook por 1.500 reais a unidade E, imediatamente, reduziu seu preço de venda para esse valor Os vendedores da sociedade empresária recebem 10% de comissão sobre as vendas Presta atenção aqui nessa comissão, ela vai ser muito importante pra gente Na mesma data, o fornecedor dos notebooks para a sociedade empresária foi consultado E informou que estava comercializando o mesmo modelo de notebook por 800 reais cada um no atacado Em negrito, considerando-se apenas as informações apresentadas De acordo com o NBCTG 16, estoques A sociedade empresária apresenta o valor contábil do estoque em 31 de 12 de 2016 A letra A fala 40 mil reais, pois deve-se reconhecer perda de 60 mil reais devido ao valor praticado atualmente pelo fornecedor A letra B já fala 67.500 reais, pois deve-se reconhecer perda de 32.500 considerando-se o valor realizável líquido A letra C fala 135 mil reais, pois deve-se considerar o preço de venda atualmente praticado líquido das comissões sobre vendas E a letra D de dado fala 100 mil reais, pois deve-se considerar o custo de aquisição dos 50 notebooks praticados pelos fornecedores Peço que vocês pausem o vídeo e tenteem responder na sua humilde residência Daqui a pouco eu estou de volta pra gente resolver ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos resolver ela aí juntos Primeiro passo, a gente tem que ver o que a questão pede E a questão, ela pede pra gente o valor contábil do estoque de notebooks em 31 de 2016 E o segundo passo, a gente vai ver qual estratégia a gente vai usar pra resolver Essa é uma questão muito similar à questão que a gente fez de número 10 No mesmo exame de suficiência Se você não viu, já tem o vídeo aqui com a resolução completa aí pra você Procura aqui no canal, na nossa biblioteca de vídeos, que você vai encontrar Então você vai ver que é bastante parecida e semelhante A gente vai ter que saber qual o valor do estoque ao final do período de 2016 Ou seja, qual o valor mensurável desses notebooks E pra isso a NBC-TG16 diz o seguinte Eu vou pôr aí no seu vídeo o que ela diz Os estoques, objeto dessa norma, devem ser mensurados pelo valor de custo Ou pelo valor realizável líquido Dos dois, o menor Então presta atenção Os estoques, objeto dessa norma, devem ser mensurados pelo valor de custo Ou pelo valor realizável líquido Dos dois, o menor Até pra respeitar aí o princípio aí da prudência Vamos lá então Então, a gente vai ter que comparar o valor de custo e o valor realizável líquido E vamos verificar qual o valor menor entre esses dois aí No enunciado, o valor de custo é o mesmo valor do saldo apurado em 31 de 12 de 2016 Ou seja, no enunciado, o valor de custo é de 100 mil reais Então anota esse valorzinho aí Já pra gente achar o valor realizável líquido A gente vai ter que calcular conforme o que diz a NBC-TG16 E ela diz o seguinte Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios Deduzido dos gastos estimados para sua conclusão E dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda Com isso em mente, vamos calcular então o valor realizável líquido Vamos chamar o valor realizável líquido aqui de VRL Então o nosso VRL dos notebooks Tendo em vista que os concorrentes vendem os notebooks por 1.500 reais a unidade Logo esse será o nosso preço de venda estimado Sendo no total então a nossa receita de venda de 75 mil reais Porque cada notebook custa 1.500 reais vezes 50 notebooks Vai dar uma receita de venda de 75 mil reais E o gasto estimado ele vai ser de 10% da comissão sobre as vendas Ou seja, vai ser 10% em cima da receita total Ou seja, 75 mil reais vezes 10% vai dar 7.500 reais Que é o nosso valor estimado de comissão que a gente vai dar para os vendedores Sendo assim o nosso valor realizável líquido O nosso VRL vai ser de 75 mil reais as receitas de venda de notebooks Menos 7.500 reais das comissões que a gente vai dar para esses vendedores Vai dar um total de 107.500 reais Beleza? Anota esse valor E se a norma estabelece que o valor mensurável deve ser o menor Logo a gente vai ter que reconhecer na conta estoque pelo valor realizável líquido de 67.500 reais Não o valor de 100 mil reais E sim de 67.500 reais A diferença entre os 100 mil reais e os 67.500 reais que a gente descobriu agora Era o valor de custo, vai ser reconhecido de 32.500 reais aí 100 mil menos 107.500 Esse deve ser reconhecido aí como perda Portanto aí o gabarito vai ser letra B de bola Considerando-se apenas as informações apresentadas E de acordo com o NBCTG 16 estoques A sociedade empresária apresenta o valor contábil do estoque em 31 de 2016 De 67.500 reais Pois deve ser reconhecer perda de 32.500 reais Considerando-se o valor realizável líquido Gabarito B de bola Qualquer dúvida aí deixe nos comentários Recomendo também assistir o vídeo da questão 10 aí que vai te ajudar bastante Qualquer outra dúvida mande no e-mail contabilidade tv.hotmail.com Também para comprar apostilas de contabilidade solicite lá no e-mail contabilidade tv.hotmail.com As melhores apostilas de contabilidade com o melhor custo-benefício do Brasil São compradas lá Para você poder estudar por exames de ciência, concursos públicos Tem teorias que estão aí comentadas Para você aprimorar, melhorar o seu conhecimento Se tornar fera aí Então é isso aí pessoal Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima E sucesso na sua vida Que Deus abençoe Pois Deus não somos ninguém E inscreva-se no canal No final desse vídeo No final desse vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Onde você vai poder conhecer o meu outro canal Onde eu falo sobre coisas aí mais descontraídas Para você poder dar uma risada Afinal, nem só de contabilidade a gente vive Do lado direito eu vou deixar um link para eu assistir um outro vídeo E no canto inferior Um link para você inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV Então é isso aí Eu te ajudo, você me ajuda Eu te ajudo, você me ajuda E a gente vai se ajudando Inscreva-se lá nos dois canais Fui, até a próxima Aí pessoal que acompanha o Contabilidade TV Eu tenho um recado aqui para vocês que me acompanham Aliás, o recado da Nin Que é esse fenômeno do YouTube aqui Que ela vai recomendar aí o meu canal Oi, me inscreva-se no canal E muito obrigada por vir aqui Eu realmente aprecio Muito obrigada Obrigada Obrigada